O assassinato da menina Isabela Nardone, cometido pelo pai e pela madrasta, virou o seriado da Netflix. Naquela noite caía o sereno, começamos a ouvir uma discussão num apartamento ao lado. Pelo amor de Deus, que já tem ladrão no prédio, jogaram uma criança dela em cima, pelo amor de Deus. Jogaram o amor da sua vida pela janela. Quando eu realmente vi que ela não tinha sobrevivido, a única coisa que eu consegui falar no ouvido dela foi... As mentiras, elas escapam. E começam a surgir questionamentos. Estão me perguntando se o casal Nardone pode exercer o poder familiar em relação a outros filhos. É importante lembrar que o artigo 92 do nosso Código Penal prevê como efeito extra-penal da condenação a incapacidade para o exercício do poder familiar. Desde que o crime seja doloso, punido com reclusão, cometido contra filho ou filha. Discute-se se este efeito abrange somente o filho vítima ou qualquer filho do condenado. Eu entendo que o condenado fica incapacitado para o exercício do poder familiar em relação a qualquer filho. Vítima ou não vítima. Para que retome a capacidade, vai ter que aguardar dois anos do cumprimento da pena e utilizar-se da reabilitação. E mesmo assim, a reabilitação jamais alcança o poder familiar sobre o filho vítima, caso estivesse vivo. Agora atenção, este efeito extra-penal da condenação não é automático. Ele precisa estar lá na sentença devidamente fundamentado. E no caso do casal Nardone, este efeito não está na sentença. Logo, o casal Nardone está capacitado para o exercício do poder familiar em relação a outros filhos. E no caso do casal Nardone, este efeito não está na sentença.